Vamos ouvir uma palavra bonita que vai sair aqui agora É a palavra de Jesus Cristo, Filho de Nossa Senhora Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Paz e bem! Hoje 10 de março, quarto domingo da quaresma E hoje então ocorre o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São João, capítulo 3, versículos 14 a 21 Disse Jesus a Nicodemus Nicodemus era um fariseu instruído na lei, um homem culto E já reconhecia Jesus então como um enviado de Deus É necessário, dizia Jesus, que o Filho do homem seja levantado Aqui a gente lembra então da crucificação Para que todos, todos os que nele crerem tenham a vida eterna Por amor, Deus enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo seja salvo por ele E quem nele crer não é condenado Ora, o julgamento é este A luz veio ao mundo Mas os homens preferiram as trevas, a luz Para que suas ações não sejam denunciadas Infelizmente Agora, quem age conforme a verdade não tem medo de nada Aproxima-se da luz para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus Portanto, irmãos e irmãs Da nossa parte, toda a humildade e disposição De aprender sempre com Jesus nosso Mestre e Senhor A conhecer e a experimentar a verdadeira comunhão com o Pai E com os nossos irmãos e irmãs, os nossos semelhantes Olhemos para Jesus crucificado Para sermos curados do veneno da inimizade Tal a eficácia do seu amor O amor do Pai, de Deus Pai por todos nós A luz que ilumina o mundo está no crucificado Agora, por que tantas vezes recusamos entender isso? Só com o coração abrasado do amor de Jesus Podemos sim chegar a alcançar a conversão, a salvação E mais Para que a igreja seja a igreja de Cristo Ela deve ser a igreja do amor A igreja da fraternidade A igreja da amizade social Tenham todos um bom domingo E sejam sempre muito bem-vindos ao Santuário da Penha Santuário do perdão e da graça Acolhemos a todos com muita alegria Com muita satisfação O Senhor esteja convosco Ele está sempre no meio de nós Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria A Senhora da Penha Que o Senhor vos abençoe e vos guarde Os mostre sua face e se compadeça de vós Volva para vós o seu olhar Amoroso, misericordioso Vos dê a paz e todo o bem Que o Senhor vos abençoe Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Bom domingo Paz e bem Deus é luz e não há nele treva alguma Deus é luz e não há nele treva alguma E ninguém nos separa do amor de Deus